Música Cavalgada de Elias Poes e de Júnior em Varvedo, presente um dos principais patrocinadores de eventos aqui da região. Fala com Beto Maia, do Café Seu Jorge, de Elísio Medrado. Beto, fala um pouquinho da satisfação aí de estar patrocinando, está contribuindo com a cultura regional. Na verdade, Vanildo, eu quero dizer a todos uma boa sorte para as pessoas que vão concorrer à Rainha da Cavalgada. Na verdade, eu não estou contribuindo, eu estou participando e é muito gratificante participar de eventos, de contribuir para essa festa gostosa, para essa festa maravilhosa, sabe cara? Eu me sinto muito feliz, muito feliz mesmo, cara, de estar aqui com vocês e para mim é muito bom, muito bom mesmo, cara. E é muito difícil até então saber qual o bom e o melhor. Sem dúvida. O Cavalgada é um evento cultural, fala um pouco aí da satisfação de estar recebendo músicos regionais e estar apoiando esses músicos também. Toninho Maranhão, para mim, é uma pessoa diferenciada, é um cara de extremo talento, é uma pessoa diferenciada e de um potencial incrível. Toninho Maranhão tem um potencial incrível e eu sei que esse cara tem um futuro garantido. Posso lhe falar que ele tem um futuro garantido. Mas a música é um mundo muito ingrato. A música e o mundo do futebol são dois lados distintos, que as pessoas se revelam por uma música e por um gol. E Toninho Maranhão tem essa coisa maravilhosa, é um cara bom, um cara de um potencial incrível e eu tenho certeza que Toninho Maranhão vai chegar lá. Mas eu quero não falar só de Toninho Maranhão, juntos chegaremos lá. Com certeza. Juntos chegaremos lá. Sei que você fala a verdade pelo seu conhecimento da música, né? Lembrando, é claro, que os microfones em todo canto da Bahia, principalmente na capital baiana e no recôncavo baiano, a rede criativa vai estar presente e os microfones estarão sempre disponíveis. Eu quero agradecer a você pela sua presença aqui, de estar fazendo a cobertura de uma forma tão bacana, tão maravilhosa nesse lugar. E eu quero dizer a você, que faça ser presente nesses eventos, que você é um dos grandes incentivadores dessa cultura, dessa coisa maravilhosa. E faltam pessoas como você. Muito obrigado, uma boa tarde, uma felicidade para todos. Isso fazemos há mais de seis anos, seis anos de criativa, completando agora. Pode abraço, muito obrigado. Rede criativa na cavalgada de Elias Cris e de Júnior.